Nutri-Store Outlet trazendo pra você auxílio, saúde na hora de você fazer a sua academia, sua corrida, enfim, aqui é saúde pura. E a gente mostra pra você essa Whey Protein da X-Lab, é um pacote de 2kg, tá saindo de R$ 189,90 por R$ 119,90. Tem essa Whey Protein importada, ela é da Zymatize, de 1kg, de R$ 189,90 por R$ 159,90. Agora tem esse kit com Whey Protein da New Millen, creatina X-Lab, glutamina X-Lab por R$ 159,90, é um kit bacana. E a linha de confecção, gente, tem várias opções pra homens e mulheres, tá, a partir de R$ 49,90. Luiz Pereira Barreto, R$ 240, é Nutri-Store Outlet, esperando por você a saúde pura. Corre aqui.